Eu devia ter uma morte horrível, porque minha vida tá muito foda. Tua vida tá muito tranquila, irmão. Porque assim, quando eu cheguei, você tava dormindo, irmão. Pior que eu nem tava, Mariano. Irmão, tu chegou com marca de travesseiro no rosto. Eu tô desde 10 e meia da manhã na rua. Irmão, eu te cumprimentei, você tava quentinho de soninho. Quentinho de soninho. Mano, você tava quentinho, você tava quentinho de soninho. Porra, eu vou te falar que tudo que eu queria era tá quentinho de soninho mesmo. Por isso que aqui, ó, tô tomando Red Bull. Eu nunca tomo Red Bull, os moleques tão de prova aí. Você não acha que o Red Bull tinha que fazer uma promoção que você comprava Red Bull e ganhava asa de frango do KFC? Seria incrível. Combina muito? Red Bull e da asa do KFC. Mas é que não tem asa de frango do KFC. Ah, não pensei nisso. Aí o KFC ia fazer só pra essa joint venture. Ia precisar fazer, porque não tem asa de frango no KFC, é? Não. Mano, mas o que eles fazem com as asas? Eles matam frango pra caralho lá, velho. Alguém tá jogando a asa pra algum lugar, irmão. Eles devem comprar dos caras lá só o peito. Porque, mano, os caras mandam pra mim, sei lá, às vezes seis coxas, você pede, vem seis coxas. Tem que ter seis asas ali também. Se vocês estão vendendo só asa, Red Bull te dá asas do KFC. Eu acho... Red Bull, eu sou ainda publicitário e se vocês quiserem dar um DM lá pra mim. Eu acho bizarro, um bagulho que me incomoda um pouco é o lance do coração de frango ser barato, tá ligado? Porque devia ser muito caro pra valorizar a vidinha do bicho. Porque, assim, literalmente pra cada coração um frango morreu, tá ligado? Aí você pega um espetinho com sete... Verdade, né? Mano, um espetinho com sete é uma boy band com o produtor e o técnico de som. Eu só acho que tem gente que não gosta de coração. Eu não gosto. Aí, ó. Eu também não sou muito fã dos miúdos, viu? Mas outro dia eu comi uma glândula de boi aí, velho. Que porra é essa? Botaram pra mim uma glândula de boi e falaram, come aí. Eu falei, ah, tá bom. Qual glândula? Uma glândula que dá garganta aqui. Então, um amigo meu chama Fih, ele é cozinheiro do... Tem um restaurante que chama Forno, ele cozinha lá. E ele faz uns bagulhos loucos de vez em quando. E aí ele falou, mano, vem aqui pra comer glândula. Eu falei, mano, o que é? Como assim glândula? Ele explicou que é uma glândula do boi. Que aí você tira, aí você pica, aí cozinha pra caralho, depois frita. E aí eu comi num sanduichinho assim, mano, é da hora pra caralho você não pensar que é glândula. É, esse é o problema. Tipo, eu mordia três mordidas boas, meu cérebro falava, glândula. Era tipo, mano, um misto ali de sentimentos. Porque é gostoso. Mas tua cabeça fala, mano, tô comendo uma glândula de um boi. Pô, então, que nem eu, fui no restaurante lá do Jacquin, aí eu pedi o... Ah, você foi lá, é da hora? É. É. É da hora falar que foi? É da hora falar que foi? É da hora falar que foi pra caralho. Não, é, mas tem coisa que é mais legal falar que foi do que aí, tipo, suruba. É, é. Suruba, todo mundo que entra uma suruba, acho que chega uma hora que fala, eu não devia nem fuder no tá aqui. Mas depois fala que foi. É, bom, eu não me arrependi tanto não, o lance é que o... Da suruba. É, da suruba. Do Jacquin. É, a suruba com o Jacquin. Como é que foi? Mas a comida é boa? Cara, é, o problema, então, eu pedi o steak tartar, que é um... Aí você achou que ia vir frito. Eu não sabia que era cru, tá ligado? Ah não, aí é foda, hein? E aí, o pior é que esses filha da puta me falaram que era cru. Daí chegou o bagulho, com as batatinhas fritas. Você não acreditou que era cru. E aí eu comi... Acho que é um processor. Eu comi o primeiro, aí... Pô, gostoso. Mas é cru. Aí, de novo, o outro. Pô, gostoso, mas é cru. Você se sente tipo uma hiena, né? É? Aí o que eu pedi, cara, aí... Parece que você tá comendo carne crua, não parece que vai ter tipo uma mosca andando no teu olho, assim, você viu um predador, cara. Aí eu pedi pro cara embalar ali pra eu levar embora. Falei, em casa eu fritei e fiz um hambúrguer. Burger tartar? Burger tartar. Você fez o burguinho tartar? Do caralho, moleque, burguinho tartar. Eu gosto de receita nova, assim. Eu espero que o Jacão não escute isso nunca, né? Por isso que ele não quis mais vim aí, né? É possível. Burger tartar, mano, é da hora. Fala, mano, peça um steak tartar no restaurante mais próximo da sua casa, peça pra levar embora, e aí frite na sua casa em formato de hambúrguer. Ficou gostosão. Porque se você fizer em casa, você entende que aí não vai ser burger tartar. Vai ser só um hambúrguer, porque você já cortou e fez. Verdade. Você tem que comprar o bagulho e o steak tartar já. Pagar caro igual um burrão. Aí você vai fazer o burger tartar. E aí é mais caro, né? Com certeza esse foi o hambúrguer mais caro que eu comi na minha vida. Cara, uma vez eu comi coxinha de águia. Caríssimo. Águia americana. E é gostoso? Ah, ruim pra caralho, horrível. Deve ser ruim pra caralho, deve ser duro, né? Lá nos Estados Unidos. Não, é um frango meio vermelho, assim, coxinha de águia americana. 50 dólares, 3 coxinhas. Caralho? Era um viveiro de águia, águia careca americana, né? É, um viveiro só disso. Mano, 50 pau, 3 coxinhas de águia, não vale a pena. Imagino que não. Mas é grande pelo menos, né? Mas é da hora de você saber que você comeu uma águia. Isso é tipo de coisa que é mais legal você falar que fez do que você fazer. Eu acho mais legal falar que eu comi uma coxinha de águia americana careca do que ter comido mesmo. Na hora não foi tão legal. Não era gostoso? Ah, não valeu tanto a pena. O monarca que pira nessas carnes. Prefira uma coxa creme, tipo, do graal, assim. Tole, caralho, graal. Coxa creme é um puta nome bom de salgado, já parou pra pensar? Pô, mas é que... O que é uma coxa creme? É uma coxinha com catupiry? É uma coxa de frango mesmo, não é um salgado, né, irmão? É uma coxa mesmo de frango, só que ela é empapuçada numa massa e frita. Então é a massa da coxinha em volta de uma coxa de frango de verdade. Então você vai destroçando ela aqui e no final fica só um osso. Aí você larga o osso no balcão, eles dão só uma lavadinha e pum, põe na próxima, irmão. Essa é a régua. É sério? É, eu já vi muito disso acontecendo. Não sei se no graal, mas nos mais raiz é assim que acontece. Bad vibes. Eu já vi o cara abrir o bueiro pra guardar o espeto do churrasco grego? Caô. Já vi? Caô. No centrão ali? Se bem que o... 25 de março? Clube do Minhoca é... Irmão, ali o bagulho acontece, porque o centro de São Paulo eu falo que é o lugar que é tudo ao contrário. Lá tem o cachorro que pisa no cocô de gente, irmão. Lá é o Twilight Zone do mundo, velho. Você não tá ligado? Outro dia eu vi uma pomba de uma asa só voando em espiral. O bagulho é foda lá. As pombas tudo sem dedo. Mano, é difícil você achar uma pomba com todos os dedos, uma pomba completinha. Você achar no centro, tira a foto. Que pomba completa no centro nunca. Ou é mais que completa, porque às vezes tem três olhos, tá ligado? Tipo, é mais que completa também não vale. Tô falando uma pomba padrão. Caralho, uma pomba com uma asa só, cara. Pomba fudida, velho. O centro de São Paulo é foda. Você comeria, teria as moral de comer uma pomba? Pomba? Tipo, do centro ou uma pomba? Do centro. Ah, putz, mano. Se fosse tipo um Alex Atala que fosse fazer assim, pelo folclore eu acho que eu comia. Só porque era a mão dele ali. Só pra aparecer no Vice, sabe? Tipo, matéria. Tipo, famous cook makes pigeon. Full of diseases. All right. All right.